A Câmara de Abertura 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 Então pronto. Ok. Falaram-me ali de um problema que eu tenho de estar aqui em algum sítio por causa das luzes. As câmeras estão bem aqui? Mais para a frente um bocado? Ok. São coisas que eu me preocupo, quer dizer, eu tenho de lidar com isso todos os dias, não é? E para mim a luz é um stress. Então, se estiver bom assim, está bom. Mais para aqui? Está bom aqui. Então pronto. A história vai começar assim. Começou assim um bocado com um crime, não é? Um crime bom. Eu sabia que o meu avô tinha uma câmara de filmar no armário e eu precisava de uma câmara para filmar um concerto em Lisboa. Então para mim o plano era simples. O meu avô não ia emprestar a câmara. Então eu decidi... Ele não estava em casa. Decidi ir lá roubar a câmara. Por alguns dias, não é? Daí cheguei ao armário onde estava a câmara. Fotografei o armário como é que ele estava aberto e tudo. Tinha dois dedos de distância de Abertura. Tirei a fotografia a isso. Depois tirei a fotografia ao saco como estava a câmara. Câmara debaixo do bolso e parti em direção a Lisboa para filmar o concerto que eu queria. E isso concretizou-se, não é? A câmara apanhou muito pó. Se calhar ficou um bocadinho mais estragada. Mas eu limpei tudo. E depois foi só repor a câmara como ela estava. E o meu avô nunca chegou a desconfiar, não é? Que eu roubei a câmara para fazer isso. No outro dia estávamos no almoço e de repente a minha mãe disse assim Já contaste ao teu avô que lhe roubaste a câmara? Não, não, não. Nem lhe digas isso. Nem lhe digas isso. Então, pronto. Esse foi o início. E o meu início também foi um bocado esse. A partir do momento que eu tenho uma câmara, já tenho tudo. Para mim é isso. Garanta-me uma câmara que eu já tenho tudo. E os meus trabalhos foram mesmo isso. Foi o facto de eu ter uma câmara. Não esperar por ninguém. Tinha as minhas ideias. E concretizei-as. É muito simples. É ter a câmara. Filmei. Depois cheguei a casa e editei. Ninguém me pediu nada. Ninguém esperava nada de mim, não é? Portanto, aquilo eu fiz pelo prazer de criar e de expor ao mundo. Não é? Quer dizer, quando eu morrer, se eu não deixar nada feito, não é? Quer dizer, eu tenho que deixar memórias. E para mim é muito importante deixar uma marca, não é? Se toda a gente é diferente uns dos outros. A minha maneira de ser diferente é produzir alguma coisa. Vídeos, a minha visão do mundo. Lançar para a internet. Falar disso. E depois... Já fico aqui com uma memória, não é? Para deixar ao mundo, pronto. Isto, ter uma câmara e filmar. Eu filmei... Filmo já há algum tempo, não é? Desde puto. E... Porque eu era o tipo mais... Eu estava numa academia de teatro, mas eu era o mais envergonhado. Portanto, a minha função não era entrar em cima do palco. Era sempre... Eu tinha três pedais. Um era para mandar fumo. O outro era para mandar as luzes. E o outro era para mandar luzes... Ah, e a música também. Portanto, era... Tinha aquele poder todo. Então, isso talvez tenha sido o início também. Tenho vários inícios de várias coisas. Não posso é perder. Vocês cortam isso. Pronto. Ah... Agora estou perdido um bocado. 10 segundos. Tenho 15 minutos para falar, não é? Há muito tempo. Vou fazer várias coisas. Então, pronto. Eu sempre filmei muito e a minha base de dados de vídeos pode atingir os 100 mil fecheiros, por exemplo. Alguns deles estão... A maior parte deles estão organizados. Não sei... Ou seja, quando eu preciso, por exemplo, de... No outro dia vieram-me pedir um videoclipe. Eu estava desorientado. Não sabia bem o que fazer. E, de repente, comecei a ver as minhas chamadas todas de arquivo. O que é que eu gravei nesta cidade? E aqueles pássaros que eu gravei aqui? E aquele carro que eu gravei aqui? E aquela pessoa que eu gravei ali? E aquele mafioso que eu gravei em Itália? Quer dizer, de repente criei um vídeo de 3 minutos, 4, em que, no fundo, reuni todas as filmagens e dei-lhe uma utilidade. Porque, mais que tudo, como vivemos na época em que registramos tudo, seja em fotografia, seja em vídeo, é dar um sentido às imagens que criamos. Não é? Então, o meu objetivo é esse. É não só ter as filmagens em discos rígidos ou empilhados, não é? E dar-lhe uma finalidade, uma função. Então, se calhar, vou passar agora aqui para uma parte do meu trabalho, que é... Depois de eu filmar as coisas, vou para casa e, geralmente, analiso as filmagens... Ah, não, ainda não. Essa é a parte do vídeo. É a fotografia. É isso aí. Desculpa. Ok, aqui. Ok. Então, este é só um pequeno exemplo do que eu faço. É... Chego a casa com as filmagens, depois analiso as filmagens, à procura daquele momento que eu, na altura, não me vi e que depois ele, afinal, estava lá e houve pormenores que me passaram ao lado. Então, neste caso, eu estava a filmar uma sessão de... de modelos, de fotografia de modelos, não é? Não estava lá porque... Ok, vamos lá. Deixem-me só neutralizar isto. Eu estava nesta ponte e estava a filmar uma sessão de fotografia para um catálogo de moda. Mas eu estava a filmar como turista, não é? Estava a filmar. E, de repente, havia um casal que estava a dançar na ponte. Mas o que se passou aqui é que a rapariga é que é modelo e o homem era o homem de outra mulher. Ou seja, o fotógrafo, naquela altura, disse assim, olha, aquele casal está a dançar, vou-te juntar com o modelo, ao senhor vou-te juntar com o modelo e, de repente, vou comprar ali o quadro. Então eu filmei aquilo e ficou o registro. Quando cheguei a casa, depois de analisar as filmagens, é que reparei neste rosto que se cruzou na minha imagem. Eu, na altura, não tinha visto isto. Só estava a filmar aquele casal a dançar. Mas, de repente, surgiu aqui este rosto que eu não tinha visto. Isto porque estava ali à frente do computador a analisar as filmagens, não é? E, de repente, surgiu este rosto e, para mim, já fiquei mesmo satisfeito. Quer dizer, ainda por cima o rosto bonito. E, então, gostaria provavelmente desta imagem. Eu tenho muitas outras imagens, mas este aqui é um dos exemplos do que eu faço. Pronto. Agora. O poder, talvez, da iniciativa. Ok. Os primeiros trabalhos que eu arranjei, todos eles vieram, de certa forma, do que eu tinha feito antes. Ou seja, por por prazer. Por exemplo, eu comecei a entrar em concertos de música e, geralmente, levava a câmara até escondida. E, assim, eu podia filmar o concerto discretamente. Às vezes mandavam-me parar, não é? Não podia. Mas, depois, quando chegava a casa, editava as imagens do concerto e metia na internet. E, uma vez, fiz, assim, um vídeo, não é? Misturei música clássica com imagens de concerto de rock. E aquilo acabou por ter alguma visibilidade. e, a partir desse vídeo que eu fiz por prazer, acabei por arranjar um trabalho na área, a fazer videoclipes. Portanto, e lá está. Foi possível porque também fiz algo para levar a ser possível, não é? Portanto, queria também falar disso. Recentemente, tive uma oportunidade de entrar num projeto chamado Borderline. Esse projeto Borderline envolvia... Passámos por sete cidades e desde partirmos... Ou seja, quatro países e sete cidades dentro desses países. Começámos em França, depois íamos à Suíça e Espanha e acabámos em Portugal. E sobre o tema da imigração. Então, isso levou-nos a passar a vida, o mês, não é? Dentro de uma caminheta de dois andares, com a cozinha em baixo, com as coleções em cima, com o banheiro. E éramos dezessete pessoas ali a conviver no mesmo autocarro. E depois íamos parando em diferentes cidades. E nessas cidades eles abriam a porta da caminheta e depois nós tomámos o nosso caminho. E aí podíamos fazer o que quisermos e filmar o que quisermos. E foi isso que me levou também a conhecer muitas histórias de pessoas. Por exemplo, cruzei-me com um casal que vivia à beira do Centro de Tecnologia e Desenvolvimento, costuma ser. E tinha lá um foguetão enorme, feito em cimento. E havia uma família que vivia num pequeno contentor ali à beira de um foguetão. Ou seja, em termos de imagens e histórias, que é que uma pessoa pode pedir mais, não é? Uma família que vivia a beira do foguetão. Quer dizer... Uma pessoa simples. E depois eles até vieram até conosco, porque pensavam que nós éramos espanhóis. E eles espanhóis não... porque eles estavam ali ilegais, não é? Se nós fôssemos espanhóis eles estavam com medo que a gente estivesse ali a espiar. E nós dissemos, nós somos portugueses eles. Ah, portugueses. Os judeus não fazem assim tão mal ao resto da Europa. Portanto... Às vezes também é bom dizer que é português, porque, quer dizer, nós somos um país simpático e querido por muitos outros países, não é? Não nos metemos assim muitas guerras por aí fora. Quer dizer, nem sei. Mas a imagem que tenho é que realmente nós somos bem aceitos, não é? Portanto... Ups. Desculpa. Quer oito minutos. Eu tenho um vídeo para passar de três minutos, não é? Três minutos. Portanto, tenho cinco minutos para falar ainda. Pronto. E a questão é... Lá está. Eu gosto mesmo de ir para as cidades com a minha câmera e depois as coisas onde acontecer, não é? Uma pessoa basta estar sentada, às vezes, num banco e dizer agora não vou pensar em mais nada e vou estar só aqui a ver o que é que se passa. E a questão é que acontece sempre muita coisa. Há muitas personagens, não é? É a mesma coisa que ímos no autocarro e, se calhar, dizendo assim se querem, ao invés de estar a escrever-me uma mensagem vou só estar aqui quieto, vou olhar lá para fora, vou ouvir as pessoas a falar e, por aí, já surge muita inspiração. Portanto, as coisas são muito simples. É parar um bocado. Relaxar. Fiquei aqui, na ponte. Estava ali, na minha. Com uma câmara. Tudo bem. E eu gosto muito disso, de misturar. Às vezes, olha... Às vezes, surge uma oportunidade de ir a outro país, a outra cidade. Eu já vou para o Google Maps ver Street View logo. Como é que eu começo logo a passear, já, em casa, pelas ruas? E, depois, quando chega à cidade, já é algo familiar, não é? E, imagino-se, agora vou a Berlim e quero filmar a torre de Berlim de certa rua. Qual é a visão de lá? E posso quase planear as minhas filmagens todas através do Google Maps, por exemplo. Portanto, às vezes, tenho um plano para uma viagem, sinto-me e vou lá. Vou lá antes de lá chegar, não é? Portanto, eu dou um bocadinho dessa ferramenta. Portanto, agora... Lá está. Sempre que eu vou para uma cidade nova, eu tenho que pensar sempre. Que filme é que eu posso fazer lá? E, geralmente, na última viagem que fiz foi com a minha namorada. Ela levava a câmara dela e eu levava a minha no primeiro dia. No segundo dia, já eu tinha as duas câmaras. E ela ficava com o telemóvel, não é? Quer dizer... É um bocadinho isso. E depois até me ia esquecendo de uma das câmaras. Aquela coisa de ter duas câmaras e querer captar ao máximo coisas possíveis. Uma das câmaras até ficou no comboio. No comboio. E depois eu saí do comboio. Estava com uma das câmaras, portanto, tinha ali o peso garantido. Estava com a minha câmara. Estava tudo bem. E de repente, como eu ia para partir, eu vejo que não tenho outra câmara. Estou cá a correr. Fico na câmara. Corro. Portanto... Foi isso. E depois também a ver o limite. Uma vez estava em Marcella. Estava lá num... Marcella tem um grande contraste. Que é... Tem a vida dos barcos e dos cães vestidos e da... Não sei... Um mundo à parte. E depois, de repente, andei mais um bocado. E estava no meio de uma rua em que estava uma pessoa a morrer. Um bairro árabe. E eu, de repente, estava com a minha câmara. Já... Estava a ver ali rostos e expressões tão fortes. E... De repente comecei a filmar alguns rostos. E... Naquele momento de tensão todo. De repente, vejo uma pessoa entrar num prédio. Nem reage logo e vou perguntar à pessoa se... Não sei como... Se me deixa entrar em casa dela para eu filmar um plano de cima. Daquela cena toda. Ele deixou-me. E depois estava cá em cima. E de repente... Quarenta... Alguém viu que eu estava cá em cima a filmar. E quarenta pessoas viraram-se para cima. E eu, de repente... Fiquei assim parado. Escondi a câmara. E a pessoa que me tinha deixado entrar em casa... Fechou as janelas. Mas disse alguma coisa na língua dele. E... E de repente vi-me ali numa situação em que... Porquê é que eu vim tão longe para filmar um plano? Não é? E de repente estava... Estava cheio de medo. Não é? Estava numa cidade que eu não conhecia. No meio de um bairro que eu não conhecia. E depois sentei-me assim na entrada do prédio. E só via as luzes da polícia, dos bombeiros tipo batendo na parede. Enquanto aquela luz desaparecesse eu não queria sair do prédio. Porque... De repente tinha criado ali um mal estar por estar a filmar... Aquela cena toda. E foi aí que eu vi... Então... Vale a pena vir aqui e filmar tudo mesmo? Quer dizer... Vê lá, Vasco, no que é que te metes? E... Porque eu também tinha filmado polícia e bombeiros. E lá na França... Bem... Foi um bocado complicado. Eu tenho 3 minutos e 48, o vídeo tem 3 minutos e 20. Vou marcar... Vou introduzir então o vídeo. No fundo o vídeo é um bocadinho o resumo do meu trabalho. Eu estava num aeroporto. Sabia que não ia ter nada para fazer durante 6 horas. Então... Decidi pegar na câmara. Sempre na onda de ser um turista e nada de profissional. Porque eu não queria... A última coisa que eu queria dar era nas vistas, não é? Portanto, comecei a filmar um bocadinho do ambiente do aeroporto e começaram a surgir as personagens e... E depois de repente apareceu uma rapariga. E a rapariga... Eu cheguei a filmar uma sequência com a rapariga. Porque o aeroporto de Frankfurt tem muitas passadeiras rolantes. Então andava a fazer aqueles planos mesmo ao cinema. Então aquilo tinha... Era o aeroporto todo com passadeiras. E eu comecei numa ponta do aeroporto e fui ter a outra ponta do aeroporto. Estava lá. Ia filmando. E as coisas acabavam por acontecer. Estava ali um filme. As personagens estavam lá todas. E de repente apareceu a personagem principal. Que era uma rapariga que estava a servir à mesa. E que de repente aquilo parecia que tínhamos combinado. Eu comecei a filmar. A rapariga... Vocês vão ver depois. E depois ainda cheguei a mostrar os filmagens da rapariga. Que às vezes faço isso. É... Ok, filmei aquela pessoa. Pelo menos vou mostrar o resultado, não é? Um bocadinho de... De respeito ou assim... Não sei... Portanto eu vou mostrar. E podem lançar o vídeo. Quando quiserem. Tchau. 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 Tchau.